É um jogo de episódios de terror psicológico, onde cada episódio conta uma história narrada por aqueles que sobreviveram. Você está jogando o episódio 4. O quinto episódio sairá em breve. Duração do episódio, aproximadamente 2 horas. Por que você andou assim? 2 horas, velho. É, não sei. Eu não entendi os outros episódios, GG. Não, aí que tá. Ele começou de tapa pra frente. Não tem problema, não. Não é ele interligando nenhum e o outro, não. Que foi um monte pra jogar os outros, tá ligado? Entendi, vambora, vambora. Iron Bark Lockout. Vambora, então. Que na tradução é casa que fica ali em cima. É isso, é a casa de vigia. É isso. Tem que falar baixo assim, né? Vigia. Você que é o vigia? Tem que falar baixo, cara. Vai lá, Tonhão. Vai lá, Tonhão. Invenção, invenção, vai. Ei, notei que você estava solicitando envio de histórias enquanto eu via um youtuber jogar. O que? Quem que era? Deixa o like. Era Tonhão da Silva. O que vou dizer agora aconteceu quando eu tinha mais ou menos 24 anos? Ixi, ninguém quer saber disso não, velho. É bem estranho contar isso pra alguém por causa da situação bizarra e absurda que é tudo isso. Mas acho que fazer isso pode me ajudar a processar essas memórias. Eu sabia que compartilhar essa história em qualquer outro lugar seria uma ideia idiota, porque as pessoas diriam que eu estava mentindo. Enquanto escrevo isso, digo que foi a experiência mais assustadora da minha vida. Eu sou Jack Nelson, tive um pequeno emprego como guarda florestal, errei, florestal, em um parque estadual. Eu era vigia de incêndio de uma das maiores florestas do Noroeste, do Pacífico. Quilômetros e quilômetros de floresta densa, gerida pelo serviço florestal. Eu tinha um salário que me permitia sobreviver, mas eu não tinha dinheiro pra restaurante, roupa bonita, etc. Minha maior conquista foi poder comprar um trailer pra mim, com muita ajuda financeira do meu pai. Aquele trailer foi a única coisa que eu podia chamar de casa na época. Naquela vez, fui transferido de um posto avançado a outro por cinco instâncias oficiais. Não era problema, já que eu morava no trailer e gostava de viajar. Me despedi e fui para um novo local de trabalho. Deixou o pai que deu o dia do trailer, veja bem. Era uma viagem de duas horas. Vou fazer a trilha sonora. Tá rugindo, parecendo fera. É o Alter White, caralho. Tá, despedinha. Um radiozinho de elevador tocando. Chegou um texto aí, senhor. Quem que é essa aí? Ah tá, é... A menina, a Carla Nelson, mandou. Como tá indo aí? Mano, é foda, mano. Você avança merda aqui e furou o pneu logo hoje. Ela falou, né, Tati? Como se tivesse hora pra furar o pneu. Ela me fez essa pergunta. Se eu não morrer de fome antes de chegar, eu vou ficar bem. Você já passou de Rosenberg, sei lá. Não, por quê? Consegue escrever? Tô com fome. Não, pelo amor de Deus. Não dá, não. Não dá, não. Ih, ó, tem um Billy ali, o Bill. Parou no meio da estrada. Isso aí é errado, viu? Exatamente. Não, mas meu carro é muito chato. Que carro chato. Eu vivo uma vida muito solitária. Posso cantar a trilha sonora aí dessa? Vai, vai. É noite, o carro está rugindo, parecendo fera. Voando baixinho em Campinas, na Via Anguera. Aí, ó, bem na frente, a Via Anguera. Pode ir, Caio. Eu sou quem nesse RP? Sou nada. É, eu sou gata, Zé. Ih, tem um carro me ouvindo em mim. Buzina, buzina, fala assim. É, seu carro é muito chato. Ele é o som do carro mesmo. Ah, tá. Oh, como é gostoso o ar livre. Você tá bêbado tanto? Você falou que ela tá com fome, né? O que ela tá vendo a mensagem? Vou ignorar essa tradução embaixo. Você que não tem nada a ver, ninguém tá falando. Ele tá descrevendo a... Ô, Saquela, Caio, você não tá vendo que eu tô dirigindo, não? Isso, para na curva, Tom. Você é ótimo que é um piloto. Eu lembro que é uma lanchonete passando por Rosenberg, sei lá o nome. Eles têm o melhor hambúrguer da cidade. Você precisa experimentar. Eu realmente não podia comer bem antes de começar a trabalhar. Ué, fez nem sentido, vai estar... Você não tá bem no tempo. Vai comer. Não, na hora que ele abre a mensagem, ele já respondeu. E esses fios que são as curvas, Zé? E esses fios fazendo curvas, Zé? É, é, velho. Cara, esse motor não tá bom, não, hein? É, eu só vou falando. Até porque tá escrito, né, restaurante. Agora dá para ir. Sabe fazer a baliza? Sem spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, esse. É, ele mandou uma rebaixa pra frente dele. Meu amigo do céu. Eu não bati, não, Fih. Eu tô mais preocupado que aquela coisa estranha, né? É uma pessoa. Nossa, isso mesmo, Fih. Imagem horrível. O VHS. O cara, o cara, o cara, eu já não comerei do lado daquele cara ali, que ele come fazendo barulho com a boca. Pô, parece uma vaca, velho. Eu acho que o que tá de dentro do carro dele é mais bizarro, né? Eu tenho som ligado. Tem como conversar com as pessoas. Confia, não fazia isso. Duas vagas. O VHS é grande. Bora, mano. Aí sim. Vai lá, conversa com o cara ali, com a vaca. Vou sair aqui, preciso levar alguma coisa de dinheiro ou não, né? Não, não é. Faz um fiado. Olha o jeito que você tá assinando, gente. Olha aí, olha aí. Sérgio, velho. Olha aí que ele ocupava dois lugares. Olha aí, caralho. Vem, troca ideia com a semana aí, Zé. Caralho, tá comendo bosta ou sou arrombado? Dá um salvo. Aí, vai, Russo. Ah, Zé. Como está esse hambúrguer? Onde está indo? Não, é uma coisa ou outra. Oé? Ah, não, pera. Eu sou quem? Eu sou quem te respondeu? Você é o cara. Agora, é você agora. Vai. Esse pequeno pedaço de céu? Esse lugar é basicamente meu lugar de finais de semana. Você é novo nessa área? Eu sou só de passagem. Tenho uma boa viagem, stranger. Caralho, você tá comendo ou tá bebendo hambúrguer, caralho? Pô, deixa eu comer dessa vazada aí, Zé. Ciclete. Ah, faz. Deixa eu comer, Zé, você é vazada. Pô, tá, o gráfico tá em 4K, né? Ó, véi, até aí o cara achou o hambúrguer. Que é isso, moça? Bem-vindo ao restaurante Twin River. Como você está, Rude? Bem, e você? Fique à vontade para sentar onde quiser e eu vou te acompanhar. Tudo bem, muito obrigada. Mas você não preparou pedido pra mim? Nada. Não, não, eu vou sentar aqui. Não, não chama não. Vai, moça, traz aí a parada de comer. Ney, pediu? Boa noite. Não, vou ler mais não. Ah. Então, bom, não. Não, não. Não me lembrou depois de pedir? Eu não gostei. Ela não é do meu nome. Desculpe. Por que você gostaria hoje? Ah, um hambúrguer com batata frita. Aham, o Nelcheburgo é o melhor do Oeste, gostaria de beber alguma coisa? Mas com a Coca-Cola grande Efeito, mais alguma coisa? Só isso Ótimo, vou trazer essa comida assim que estiver pronta, mexendo se precisar de mais alguma coisa Temos sim É 2x, é 2x o YouTube Você acelerou o áudio do Zap Meu Deus, eu sempre tive o hábito de mijar e de comer Aí ele pega um pote, você vai mijar aí, porra O cara mandou, será que essa molhada de Kombi, por que que ele falou aquilo, Zé? Não, para de jogar as coisas É isso aí, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ai foda, você tá dessa daquele otário ali que tá na sua frente Eu tava querendo, mas não pega Essa confusão Você tá se mijando, Tonhão Você quis dizer que é difícil, você se fodeu, Zé Eu preciso muito mijar Mijar é a terceira vez que você é grisa, meu Eu não vi não Vai caralho, vai caralho Aê amor, aê caralho Tá meio torno, tá meio torno Tá meio torno E cheio em tudo Vai, vai Mira no papel higiênico É isso, caralho Meu Deus Cara, ele tava com vontade mesmo Você vai dar descarga ainda É isso É mesmo, meu Lava a mão aqui, tá ligado, velho Deixar uma lavada Pra que você não... Mas ele é engenheiro, né Você lava a mão Seca a mão agora Ai Deus do céu Na moral mesmo, Zé É muito engenheiro que você lava nas mãos Vai comer um bug agora, né Ai Deus, eu tô passando mal, Zé Ai Deus, eu tô passando mal, Zé Você jogou suas paradas e agora você não tem mais, Zé Mano, para de jogar suas paradas, Zé Nó, velho, que menino chato Toma aqui, toma aqui o que você tá procurando Ó, faz o seguinte aqui, ó O que que é? Tá chegando, tá chegando, Zé Tá chegando, tá chegando Aí, cara Toda bugada, mas tô chegando, Zé Ai, moça, que gadira aquela mesa Deixa eu servir ele Jogou, velho Moça, minha açaí é igual de freira, na moral Caralho Uma batata Você pegou tudo de uma vez É isso, cara Tô com fome Hum, hum, hum Consuming Tá igual no dia do Hopi O Russo falou, tá faltando a batata minha Foi lá, voltou Zé, para de consumir, Zé Senão você bebe tudo de uma bug ainda, né Terminou, Zé Ah, mas eu não consigo Eu bebo tudo de uma vez Qual é essa? Você é mó gulosão Aí, ó Aí, ó Tem mensagem Antes de comer aí, ó Tá muito bom Tem outra, Kaila Tá me irritando já Nossa, o cara mandou um garçonete Parece o Brian Aaaaaaai Cordas que mandou, Zé Tem mensagem As paradas, elas ficam flutuando E depois desintegram, Zé É isso que se consome, carai Vai, véia É Peraí Peraí Estou aqui Estou comendo ainda Tá muito bom Te falei KKKKK Essa comida me lembra Foi Foi de conta da comida? Sim, estava ótimo Você gostaria de pedir mais alguma coisa Ou eu posso trazer a sua conta? A conta, por favor Ok, já volto Obrigado Aí, véia É Você deveria me mandar aquela receita de caçarola Da coisa que estava falando Eu talvez sem a chance de conseguir me Me ir na arte da culinária Na nova vigia Ou sim Indo pra casa Te mando Indo pra casa Te mando daqui a pouco Tem escolha, né? A porra Eu acho que você está pegando essa calha, viu, truto Aqui está a conta Que é um total de 6 doll Pagar 6 e 500 de egonjeta Ou 50 Nada, pagar o carai Quero só 6 Nossa Você é muito trouxa, na moral Sério mesmo? Não Sério mesmo? Sério mesmo? Tá aí Você jogou essa bandeja em cima de mim, caralho Tá dando de doido? Tá aí, ó Tá aí, que cliente bicho Vai embora Pergunta pro cara se tá bom, hein? Isso Parece meio perdido Tá cansado Nesse lugar tem um café muito bom Se tiver com vontade de tomar um barulho Como você pode ver, geralmente Prefiro café com leite de palmilha Maraisa, você tá entrando intimidado o cara do nada E pra onde você está indo? Isso não é da sua conta, Rombardo Eu acho que não É isso É isso Se você puxar assunto e manda o cara se fuder Me deixe em paz A carinha dele A carinha dele Cara, Zé, olha a carinha deles aqui Olha os dedos deles, Zé Olha os dedos deles, Zé Olha os dedos deles na mão esquerda Aparecendo o dedo do grama e do Bill, né? Não, esse cara tá mais bugado que nós, Zé A vida de golpe, cara Esse cara tá mais bugado que nós, Zé Não, não, não Que cara ali tá mais bugado que nós Não, não Não, Zé O carro quadradão, Zé O cara ainda tá comendo ali, velho O cara tá sem dente Ele nem tá comendo, ele tá fingindo, Zé Hã? Hã? De novo? Só tá aqui, esse lugar é um fim de semana É o quê? 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 das histórias você nem acredita. Algumas muncas voltaram. Você acabou de ganhar um. Tchau que tive. É isso cara. Vai comer sua bosta aí vai. Que bucho chato. O cara falando. O plástico antigo do pica-pau que os caras falaram. Discovery Channel. Ih abriu sua portinha hein. A doido eu que deixei aberta. Tinha um cara ali atrás de ser lisa. Tá louca? Ele já puxou o freio de motos de sentar. Esse motorista aí é excelente. Meu Deus. O truta na moral. Que coração mesmo Zé. Freia esse carro aí. Confere tudo dentro do seu trailer Zé. Se alguém entrou dentro desse trailer Zé. Você tá fudido Zé. Entrou não pô. Eu vi o cara ali mano. Não pode. Vai caminhar ali. É pra cá que eu tô aqui. Põhão você é a estrela que ilumina o meu caminho. Quem mandou isso foi Edvaldo. Aí é foda. Aí ó. Mano se pega plantão que hora truta. Só pra saber mais ou menos. Tô vendo aqui. Tá foda. Não se esqueça que seu microfone é ativo hein. É então. Escutou? Na hora que ele começa a palpebrar aí. Aí apareceu um mineiro bem na esquerda. Olha aí. Seu carro é muito chato meu truta. É eu que tô fazendo isso. É aqui né. Olha um trailer aí. Ah eu acho que é ali. É aqui não pô. Ia mandou pra cá? Não consegue caminhar. Então vai embora. Agora vai... Vai... Pode continuar reto. Não o cara mandou isso voltar cara. A ave tá dançando Zé. A ave tá dançando a melodia Zé. o caralho eu dirigi é igual uma idiota e meu Deus não é um estilo e dirigido hoje ó deixa eu te levar deixa eu te lembrar do começo da história trailer é tipo a única coisa que tem basicamente eu não tô vendo atrás vão ter retrovisor cara o que que eu tô voltando velho falando com você vira aí União Soviética me salve aqui mesmo eu passei da primeira trilha eu tô chegando trocando ideia procura aí o show tudo aberto obrigada eu acho que você vai ficar naquela guareta ali você é vigia né não e eu acho que você vai mandar o outro guarda embora o que música sinistra aí então a busca o que é isso aí é da presença que eu pariu meu Deus você me assustou eu sabe que você era um deles você me assustou que o senhor tenha piedade oi que porra é essa virou o faroeste do nada mano quase eu me mandando nenhum de qualquer forma posso ver sua licença por favor você é o Billy? The Kid eu sou o novo isso tá certo? eu não sabia que eles estavam contratando essa temporada o cara tirando sua empresa espera aí deixa eu checar isso o cara sentou bonito hein velho vixi pega uma aguinha nem tem águas o queimando você tá pronto para ir vai para a torre onze peça disposto pela confusão tive a impressão de que a torre ficaria sem pessoal durante a temporada mas aqui estão suas chaves esse cara tá comunado com algum capiroto troto certeza mano ah tá ele foi deixa eu abrir o portão da trilha para você puta você tá fudido meu camarada eu vou ter que ir a pé cadê vamos tirar foto isso aqui alguma coisa ele pega a revolver alguma coisa eu vou ter que ir a pé? se vira não espera é você vai ter que ir a com a lanterna e ponto de vigia cuidado puxa tá me ameaçando? cuidado pega isso não é que não é ameaça não mas tipo se tem um demônio na floresta é questionando pessoas agora tem pessoas que estão na nova função você deve chegar na torre você está difícil de fazer seu primeiro coletim meteorológico no seu sistema apenas para possamos saber se você chegou em segurança se for preciso você pode contratar a torre doze durante o trabalho ele é gente boa Ele vai ser seu contato mais próximo no caso de algum MGF, a torre 12, hein? De novo? Ele te puxou pelo braço. Olá? Hum... Por que? Por que? Pergunta por que isso. Lógico. A floresta é perigosa por aí, mano. Lenses e ursos. Entendi. Animais selvagens. Entendido. Que cara esquisito. Liga a lanterna aí, trouxe. Ajudou pra caralho, né? Não, ajudou, porra. Que pariu. Vamos correr? Vamos correr? Olha pra trás aí, fica pra ver se esses caras finistas estão te encarando. Barulho, barulho. Olha pra trás aí, só pra ver se esses caras finistas. Barulho, gente. Ih, Tonho, eu tinha deixado minha bolsa no trailer, Tonho. Tonho, volta. Volta lá e pega no trailer a bolsa. Será que vai voltar? É, você tem que ir lá no trailer. Falou que você esqueceu a bolsa. Você vai dar mole? O jogo tá te ajudando, caralho. Tá cagado, Tonho? Mano, que bizarro, velho. Ah. Andando desse jeito. Ah, tô correndo, pô. Parece Minecraft o barulhinho. Aí, ó. Não dá pra desligar esse rádio não, vai ficar sem bateria, só. Não, a bateria inteira, são duas baterias. Uma barata andando no trailer ou o trelebon? Trelebon é esse, pô. Tá no banheiro da última mijada, Zé? Você vai com a trilha demorada. Fecha a porta. Você viu? Estranho, a porta do banheiro tá emperrada. Por que a porta do seu banheiro tá emperrada? Ah, porque falta óleo. Mas você não tá curioso pra saber, Zé? Tô curioso pra entrar aqui, Zé? Tô levando uma bolsa. Tô levando uma bolsa. Ó, agora é começar o silêncio, hein? Agora. Vai dar merda. É a luz de ter headset. Eu ainda não entendi a parada do microfone. Por agora não, né? Mas deve aparecer alguma coisa, Truto. Caramba, esse jogo é fogadizar esse 4K, né? Que ele tá caindo, se dropando os FPS. Que que é isso aí, Tão? É? Ele vai download, vai te jogar mais pra frente um pouco aí, ó. O jogo não vai deixar ser zanzano, tá ligado aí, ó. Aí, vai embora, Truto. Aí, ó. Torre 11. Dá uma olhadinha em volta, Truto. Conhece seu lugar aí, ó. Ah, pode dar. A gente vê se tem alguma coisa diferente, é, ó. Pera aí, mano. Eu sou 12 torres, mano. Torre pra caralho. Isso aí não é torre não, tá? Isso aí é só uma comunicação, né? Não, não, tô ligado. É um time. Torre, a torre 12, o amigo que é pra pedir ajuda, caralho. Nossa, a torre é a 11. Aí, na esquerda, nossa. Tá ligado, velho. E, achou, caralho. já tá reclamando, pegou o trampo agora tá com medo, caralho é um banheirinho geradosa, liga o geradosa tá ligado já? tá ligado é gacal, caralho e esse caralho senão você tem que chegar lá em cima, tá ligado? e depois você se fodeu, tá ligado? tem jeito por que os caras escrevam FA não no seu chat eu também não sei não você deu um show aí mano caralho caralho ó, chega na torre tentar procurar por incêndio é pra tentar procurar por incêndio ou outras coisas gasolina pro gerador tá na sua direitinha ali, eu vi caralho pra você torar, boa o Windows 98 vou só hackear aqui os outros na torre não tem, cara não tem que descobrir qual é a cena do seu PC, meu troto é... 255 e 53 que que você tem aquela antena tem luz ligados não aqui aí e pronto economiza bateria filha tem que botar madeira né você joga o cara é deslegante tá que pariu você viu que você não tem sombra você tá tomando a antena voadora e ligou o biu e o grano que porra é essa aí mano de vento né velocidade do vento é salada e a nova tá de boa se tivesse usado um desses há dois dias em São Paulo você tinha perdido até o aparelho tem binóculo truta binóculo vamos dar uma bicada em volta do que tá acontecendo vamos ver o que tá acontecendo em volta e tem que procurar por incêndio camarada tiver alguma coisa pegar outra torre outra torre e aí que novo é esse né eu fiz esse eu tô pela ótica de boa ali ali na esquerda tem um negocinho aqui ó é a toa é a toa é mas chega perto tem que vigiar tudo caralho e aí tá de boa o truta e aí se ele tira esse bisol dos binóculos virei ó tem um cara do lado dele olha a volta na toa é imagina ia ser da hora isso aí truta e aí embaixo de você tem uma casa que que é isso eu também não sei e aí tá suave a luz você já tinha chegado nesse emprego é noite mesmo eu acho que sim e aí tem nada tá suave mano não checar dá uma coisa para checar aqui dentro não não qual seria seu nome é se fosse vigia qual seria seu nome tá lindo a linda mas você diria de trocar mais para Wanderlays é e os borne a gente vai ter que achar a senha desse computador né beleza começa para achar a senha gente tem que ligar aquele rádio chato que tá tocando né aí olha no quadro no quadro truta iron board fire department aqui que deve achar a senha não dá para aplicar não desce desce tem um telefone de alguém que tem que ligar para aquele número ali ó entendi mas tá de madrugada né então do dois reais close de eu acho que tava escrito ali ó era um beck onze só mesmo não é que bate a senha ali ó sistema se passou hoje era um beck onze ali ó aonde ao e-nambi-a-a-a-a-a-bork-e-eleven é o onze ela o iron board talvez não aonde que tá aí é esse risco número quatro da série número quatro da lista tá botar era um bar que é isso né iron bar e o número da torre também 11 e apaga tudo tudo e a lá torre 11 e não vai não dar foi assim é isso iron bar 11 raibon 98 essa lanterna não sai da minha mão cara aí ó que para nenhum paciência e aí ó e aí e aí e aí é o google isso aí né olá eu sou eu sei o assistente pessoal de como é que é russa tenta esse iron bar que trai o map ali tá eu vou abrir o gps como é que é russa eu só tava lendo aqui que você falou que você não é dessa época só não ali embaixo ali ó iron bar que tem ó ali ó trem é o map vamos abrir esse mapa aí ó aí ó aí ó onde não tá truta esse é o mapa da trilha de iron bar que tem par né se você tá planejando uma caminhada ajudando caminhantes a gente você tá aí ó tá perto do gold lake e tá perto da torre antiga de rádio a cidade total que ali e eu tenho que fazer isso aqui né é ele falou para fazer isso oi ó o que quem é que é que ninguém sabe que é que usando Tem que ligar a temperatura agora, não é fogueira não, olha o aquecedor aí ó, isso. Aí você tem que ir lá embaixo pegar a tora, ó, é, acho que eu tenho que descer pegar a tora, ó, tem que descer com a lanterna. Que isso cara, vai se lascar. Não, brinca. Não, brinca. Não, brinca. Não, brinca. Não, brinca. Não tem que ficar em um fogo. Isso é tudo que fez. A staffer que foi em um lugar antes de você. Você é uma... uma mulher grita. Vem aí, Bela. O Toninho nem foi procurar e deu um viguete que não tinha, Zé. Pô, aquela casinha lá deve ter então, mas você tem gasolina ali. Você pulou a cancina, Zé, na moral, você pulou alguma cancina, alguma coisa, Zé. Sabe, não sei. Tá tudo fora. O que tá fazendo? Não faço ideia. Você vai por gasolina aí e vai acender, essa é a sua ideia. Não tem nem madeira, Toninho. Não, Oralza. Acho que isso aqui era pra acender, pô, isso aqui é isso. Eu posso por... Eu posso por... Eu posso por... Meu amigo. Meu Deus, ele vai por fogo na cabana, gente. Acabou o jogo, tá? vai lá buscar a letra pra botar gasolina na linha, entendeu? meu deus do céu gente vamos pegar machado ou já tá lá? machado não, o cara já separou pra você não confio nela não isso ai dá pra pular não é madeira pra lenha não ai ó, tanto de coisa cortada e ele falou pro cara, não tem lenha o que você jogou fora ele tem extra ali, entendeu? joguei fora como uma pessoa assim contratada pra ser vestido o cara é leigo com tudo zé, na vida o cara é leigo na vida zé agora bota fogo ali na gasolina é, gasolina não tem limite né? gastei mano meu deus do céu olha o machado ali ó e ele não viu olha lá zé, no meio lá ó puta que pariu zé puta que pariu vai botar fogo no barraco mas não vai botar fogo é, vai passar frio viu ae carai ae carai carai esse cara é mó stalk do carai esse cara é iu? sai dai na moral, a gente tá reclamando de um cara que só quer te ajudar ah, não tá vigiando vou fazer uma pipoquinha ali ela se apresentou pra nós ela se apresentou iiii que porra é essa? e aí ó deve ser no pc troto melhor você fazer isso aqui no ironbark você está reclamado para reportar toda noite antes de começar você não quer desprepar o mitch na sua primeira noite como é que eu faço? aí no pc deve ser troto ah claro e serve-se não, aí ó temperatura, condição, número não, não é esse aí não não é esse aqui não na direita lá na direita lá em cima um vídeo de treinamento ó vamos ver esse vídeo é parece cê umvinhão uma das minhas uma das minhas que é Você estará trabalhando em nossas torrentes de guarda-se do mundo. E o seguinte é uma lista de responsabilidades que você terá. Cuidado por o fogo. O fogo não vai ser notável todo o tempo. Então, guarda também o fogo. Cuidado por saber qual cor o fogo é. Isso pode ser uma informação crucial. O fogo é melhor parar antes de se espalhar de mão. Tenha recordes da temperatura diária. Quando a temperatura cresce, é melhor que tenhamos a temperatura. Os nerds da Sociedade Panorâmica precisam notar todas as mudanças na temperatura. Nós achamos que tenhamos a temperatura. Os nerds da Sociedade Panorâmica precisam notar todas as mudanças na temperatura. Nós achamos que é melhor não entrar em uma luta. Tenha recordes da velocidade da temperatura diária. O vento é um grande fator quando se trata de fogo. Usar o anemômetro para, usar o anemômetro para, cientificamente, gather a data. Depois de coletar a data, inputá-la em nosso state-of-the-art service reporting form. Isso é uma forma muito complicada, often usada por NASA employees. Então, não seja muito desculado se você não conseguir isso primeiro. Você tem o privilégio de usar essa forma. Caralho. Olha isso, mano. Keep campers out of unregistered campgrounds. The campers might start a campfire, which could lead to a wildfire. They will not always listen to authority, so take precaution when it's going. It's going. Make sure to know whether the person is a threat. If you're worried about your safety, do not hesitate to dial 911. Keep maintenance of the park. Make sure the park is kept clean. We have a status to uphold. Now that you know most of the duties that a fire lookout has, you're ready to start. We hope that you have a great season out there in the tower. Try not to damage any of the equipment. And remember, if you see smoke, don't joke. Call the authorities and notify them of the predicament immediately. of the power to 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 the power. You're going to play, Tony? Yes, let's see. Let's see. I want to know how to do this thing here, to do this. Let's see. Let's see. Temperature. You don't know. You have to find information. There are the equipment there. So, let's see. Let's see. Let's see. You could have died. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. It's 19, in the morning, as you check your brother. 49. Let's watch it. Let's see. Let's see if it's safe. 19. Temperature is clear. 110. That's bizarre, right? 44, Russ. Será que é 44? Ah, era 44 Tô aqui Tá preenchido, tá ligado? Vai procurar um incêndio aí, pega o binópolis Tá preenchido, tá ligado? Exatamente, vamos pegar aqui, vamos fazer o nosso trabalho, né? Lógico O cara desligou a luz lá? Ele desligou? Desligou lá, desligou mesmo Deixa a porta e desliga a luz Eita porra, que barulho bizarro Agora sim, mano Aê caralho, primeira noite clear Tem nada errada nesse lugar e não Ih, alguma coisa te acordar As três e meia É Vai lá irmão, levanta Tem a luz aqui, né? Uhum Preciso minjar Você precisa urinar, Truto Já que você acordou, agora vai trabalhar, né Truto? Vou urinar onde, Fim? Tem banheiro aqui? Lá embaixo, lá embaixo Sensação estranha, Truto Porra Porra, eu sou muito burro Ai, eu vi isso aí, Zé Não é igual a GTA 5M não, Zé Não dá mijar daqui não? Não, você vai mijar lá embaixo lá Ué, eu quero descer, mas não deixa Ué Pera aí, pera aí Vamos estudar, ó Aperta espaço pra urinar Vai, dá um espaço É isso, caralho É isso, caralho Você é muito porcão, Zé Vai tentar voltar a dormir, Zé Luz, 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 Luz Desliga, desliga a antena Vamo, calma, pegar aqui Desliga a antena aí Pará, pará, pará Um pato sumiu Esse cara vai atrás de você, hein, Truto Não vi, velho Vi alguém aqui, cara Mas tinha alguém aí? Aí, ó Não vejo ele mais, Zé Então, porque ele tava com a antena na mão Você viu uma pessoa, tem que reportar isso Ele viu o mijando, mano Ele viu o bigoli É, ele viu o bigoli, Zé Ele deu uma manjada Ele deu uma manjada, Zé O cara lá embaixo, Zé Ó E o cara lá embaixo E o cara lá embaixo, toão falando Tá, ó Tá, ó Tamos, tá Ó Eu tenho que ir atrás dele? F1 Não, de jeito nenhum Você tem que reportar isso V1 Você, já que você não vai dormir Você podia abrir as janelas Pra não enxergar melhor Calma, calma Report 10 Vamos lá Foda-se, tem que pôr uma pessoa ali Submit Falta que eu vou ter que ir agora ver o 44,5 Que não vai mudar não, truto Tem que botar direito Ligenzinho, né truto 18 18 E tá nublado ainda, truto Mesma coisa 18 E uma pessoa caminhando Aí cara Fica um trabalho, tá legal? Lógico Mas é, vampiro meteu o pé Faz alguma coisa Meu mano Você vai dormir Mopazem, velho É, cada um faz seu pior Tá ligado? Tranca a porta, você não trancou? Noite 2 Passou Dá um golinho, Zé Dá um golinho, Zé Dá um golinho Tirar foto Tirar foto É isso Tirar foto, Zé Olha que dia lindo O dia tá lindo Crime sorarado Os mal de piscinas Vem, piscinas Por que que eu fiz isso? Não tem sentido, você foi a maior risa Aí sim cara É isso Ficar no alto, vendo os passando, passando Babou o ovo do cara, Zé Tirou foto da torre do cara, Zé Babou o ovo do cara, Zé Aí é o fotógrafo Aí, agora sim, mano Dá uma olhadinha em volta, Zé Tinha um cara te gritando, Zé Não gostei disso, não Aí, ó Você tem que procurar pessoa, incêndio Você não tá fazendo isso Você só tá curtindo a vida, Zé Esse trampo seu tá bom pra caral, Zé Esse copo vai ficar na minha mão? Joguei fora, Zé É Olha só Olha só Não, você é vigia de incêndio, Zé Olha só isso Pelo que eu entendi da sua missão é essa, Zé Na moral mesmo Bom que vocês conversaram comigo O jogo escuta, tá ligado? Depende doubtada T multiplied Tgere купindo Ótimo Não Tại Um обнаружimento Tá ligado Tem na mão Três Cone Próxima posição Tá ligado Isso Pegou É Tem que declarar Tem inventário SON OF A BITCH HUH? Ixi Ninguém se preocupa com ter um permissão de campamento esses dias Você tem olhos na chuva no norte da sua posição? NOOOOOO Ixi, você está vendo a fumaça, a morte Deixa eu ver, vai lá, pega lá o binóculo A morte da minha... É... Vem em baixo, vê se você vê alguma coisa em baixo, não Está muito longe Fala o que você viu, truto Ah, eu vou ver Mas o que eu quero é que você... Você vê aquela fumaça no norte? Vamos lá, fala assim É, é, é Do nada Parece que estaria no setor Lacy Trail, que não é um campamento registrado O que eles estão indo, vai... Tem mais detalhes? Pergunta se você tem mais detalhes Se você não tiver mais detalhes no momento Justa acompanha o Lacy Trail Justa acompanha o Lacy Trail E tenha um cuidado sobre qualquer signos de um campfire Ou algum 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 hazard Loja O que você quer dizer algo? Não esqueça de levar seu spray de urso. Ele é um novo cara. Ih, caralho. Leva a lanterna e o spray de urso, irmão. É isso. É isso. É um sonho, viu? É isso aí, vontade de vencer, irmão. Nossa, é até do Kadir, né? Economizando luz. Bora. Igual mamãe ensinou, né, irmão? Desliga a luz e fecha a porta ao sair. Exatamente. Ih, agora como é que eu vou pra lá? É Trace ou alguma coisa, meu mano. Por aqui mesmo. E aí você tá voltando? Para de gastar. Você vai ficar sem. Aí, olha aí. Não é nenhum desse... Ah, é... Pra esquerda, pra esquerda. Mas a placa tá mirada pra lá, Tonhão. Ah, eu estava na tela errada. Aí foi de onde você veio. É pra cá que eu tenho que ir, ó. Isso. Doidão, você está voltando, Zé. Ih, pode ter urso aqui, hein. Nada. Essa placa aí não quer dizer nada. Aquela marca lá, igual o Polo, tá ligado? Que é um ursinho que eu esqueci o nome. Tá ligado. Ah, mano. Que que faz isso? Meu trabalho, velho. Tem que fazer. É. Que isso? Que que foi isso aí, truto? O que que gritou? O que que gritou? Pera aí. Fica em silêncio, mano. Isso aí, meu mano. Calma. Não parece incêndio, Zé. Não é pra acampar aí, ó. Na sua direita aí, truto. Vai com calma, cautela. Não fala nada, meu mano. Porque senão você pode atrair urso. Ou personas. Porra, essa mina agora? Porra, é essa, mano? Olha isso. Cala as fotos, velho. Meu Deus, velho. É porque você só pegou o sinal de telefone agora, meu truto. Pior. Pegou a visão? É. Bora, Zé. Tem gente morando aí, viu? Ouviu os gritos? Tem que ver. É. Tem um negócio aí, ó. Por que isso? Do nada, Zé. Já tá se viando, já tá se viando. Não pode ir pra lá, ó. Tem um cara ali, tem um cara ali. Tem. Tinha um cara ali. Meu mano, melhor você voltar e reportar que você vê uma pessoa, viu, truto. Vamos voltar e reportar que vê uma pessoa, truto. O que você quer ver no fogo, irmão? Bora, Zé. Bora, Zé. Você é um cara do bem. Você não mete a mão nas coisas dos outros, não, entendeu? Se você tá tentando... Fudeuza. Você consegue sim meter a mão nas coisas dos outros, Zé. Fudeuza. Fudeuza. Ele consegue, Zé. Ele consegue, Zé. Meu Deus, Zé. Acho que tem água aqui, meu Deus. Agora eu vou me ferrar, né? Onde tem água pra me pegar? Mano. Calma aí. Tem rio pra cá, alguma coisa? Aí, o rio aí, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, cara, é gado, Zé. Dá pra ver, porra. Dá pra ver, porra. Gado, tinha uma pessoa na ajudaria aí com você, viu. Esse jogo aí tem muito, né, corte. Viu o rádio da vítima ali, meu mano? Viu o rádio da vítima, eu tô preocupado com esse rádio da vítima aí, Zé. Isso aí, ó. Não dá, não dá. Dá pra ver se você jogar uma coisa fora. Não dá não. Dá não. Não dá não. Bora, bora, bora. O trabalho é esse, né? Você fez sua missão, aí. Tem uma lanterna mirada pra lá, ó. Você viu? Não. Olha lá, ó. Pro fundo lá, ó. Não, não, não. Tudo bem, mas você tem que ir embora. Você já fez sua missão. Você apagou a fumaça. E agora você vai voltar e reportar tudo, tá ligado? Cuidado com o urso, Zé. Tem cara de ataque de urso, Zé. De boa. De boa? Limita aí. Urso! Só pra ver se vai dar certo. Urso? Posso falar muito, né? Ai, é, é. Não pode não, Zé. É. Ah, como? O que que tava errado? Você disse? Minha mente não parava de pensar no que poderia ter acontecido. É aquele cara, né? Ah, com os gritos, não. Os gritos da pessoa, pá. É, mano. Não tem nenhum sangue, Zé. Não há evidências em sangue, meu mano. Tá ligado? Se não há evidências, pra mim foi mal, irmão. Volta pra sua torre. Quem é aquele ali? Ah, tá. Volta pra torre, mano. Correndo, Truto. Correndo. Eu acho que você tá andando demais e arriscado, Zé. Hum. Você tinha estamina? É, não. Você não? Ah, seu pastinho, Zé. De ladinho, mano. É. Meio de peso. Nossa, eu tenho que levar muita calma essa torre, Zé. Pra eles não fazer ajudaria, não sei aí, Zé. Olha aí. Pronto, Zé. Boa. Mas vai reportar pro cara. Eu não xinga você, tá xingando as pessoas. Arrombados! 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 Essa é a terceira vez desse mês, alone! Algo mais que você percebeu nas ruas? Mas eu não acredito. Meio de peso. Deve ter sido uma das roxas. Eles parecem praticamente como uma senhora grossa na noite. Eu não sei o que você está falando, cara. Mas eu ouvi de rangers que muitos campos estão flotando para essa área recentemente por causa da desaparecimento dos três filhos. Mais um mês atrás, eles estavam escutando com suas famílias. Ma 만큼 saindo pra chegar às ruas mesmo assim com suas famílias? Outras eram cientistas. Aí é para os senhores. A primeira�ins! ほど... Você crescia que essas rumores iriam coiscar as pessoas. Mas, tuve que eles estão em casa pro lado meu. Às vezes... Eu só quero que eles fossem concretos. Bem... menos agora você sabe por que Mitch passava aσ προ limitation em H11. URGENCELY New Guy I hope you don't believe those rumors Do you? Great Anyways, thanks for staying vigilant I gotta contact the authorities So they can take care of this commotion First thing in the morning We can't tolerate these goons anymore If they find them I'll personally make sure they never set foot in this forest again Will do Over and out Good Now we're going to take info and report again Now we're going to take... The vento Calma It looks like there's 8,5 Caralho, it's going to go Any? 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 It's gonna take that Time to unmute No car Olha isso mano, mandou uma receita, mandou uma receita, cara aí você tá bom vibe com essa mina aí, não tá Zé, parece que seu personagem tá na vibe legal com essa mina aí Zé Não enviado viu, todas as mensagens não enviou, tá cadê minha madeira que tava aqui, aí não joga, aí estrolou Zé, aí vou ter que ir lá pegar madeira Pera aí Zé, dá uma olhada em volta, deixa eu ver fumaça alguma coisa, senão não tá trampando legal Zé Não tá trampando legal, vou olhar lá de cima, deixa eu pegar madeira, é, 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 vamos nos aquecer primeiro, tá certo Tron O segredo de Broken Black Mountain, não é isso aí Zé? Tô ouvindo alguma coisa, tem como se desligar Tô ouvindo alguma coisa, tem alguma coisa aqui Se for um urso eu tô ferrado Tô correndo Pera lá embaixo, não, 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 não Tô correndo Não, não ta como lá de cima eu olho só o sim que entendeu a rip zé, meteu o pé zé, cê tá pensando demais nesse roleplay zé escutou uma parada mete o pé zé, cê não tem arma, cê não tem nada caralho morra agora cê sentou aí mano, caralho sumiu, não buguei a parada que sustento, até bem que tem um fóssil lá em baixo vai lá em baixo e aí de cima trabalha um pouquinho é exatamente lá no horizonte lá naquele acampamento lá perto da cabana do cara não não né vai ali no outro lado, vai no outro lado é como sempre qualquer bom jogo de terror dorme né aí você vai acordar e o capirota vai tá do seu lado tem que fazer aqui vambora já procurou né, o Bell que parada que cê tinha ouvido ali na Shedzer desligar a luz truto ixi, tava com fome poxa, e eu sabia lá que tem negócio de comida é então cozinha massa cozinha massa truto aí também geladeira aí sim aqui ó aí cara tenta colocar nessa nessa vasilhona tenta colocar nela é aí, ela atravessa joga macarrão aí também é isso cara Mas o que mais, o que mais, olha mais o que tem, você já colocou peperoni, massa de tomate ai Vou jogar coca cola também porque dá aquele gostinho, não dá não? Você tem que checar a lista né Tuto, te deram uma mijada aí Joga tudo no chão meu camarada Vou deixar coca cola aqui, mais o que que tem, já foi, já foi, peperoni, massa de tomate Você precisa de mussarela e tomate Ae tomate carai, agora falta mussarela Mussurelentini Ah sardinha ou de cima ai, mussarela Zé aí ó De novo ele transcedendo com seu binóculo chat Ae ai ai ó, mussarela Zé De novo, ele transcedeu Ae carai, tem hora de comer já Tô pronto Mas vamos lá conversar com o cara Acho que eu tenho um carai doidão, tô com fome Vou cair Pra cagar pra ele? Foda-se né, vamos comer Ô bonito hein Zé Brava, vamos lá Nossa, elas são mesmas Nossa, elas são mesmas Ae O que é isso? Eu tô sugando velho O que é isso? Não, não é não Oh tá comendo Que isso? Tô sugando velho O que é isso? Tô sugando velho O que é isso? Você tá comendo a parada igual um cachorro, tá ligado Zé? Você nem tá usando nada Zé? Só enfiando a cara da lasanha Zé? Eu sou cheio já velho, tá bom Ae, metadinha, metadinha Pô, guardou, guardou Cronos é o básico pra você guardar uma coisa né Guardar no fundo vai esfriar Mas é maior que uma coisa Fazer o que né mano Fazer uma geladeira, pra não estragar O MM mano, aí foi Stonks Caralho Deixa do lado de fora só uma lata mesmo Olha só olha o caos que você fez essa coisa Agora eu vou dormir, eu tô comido Olha o caos Puta que pariu velho Olha a janela do carai mano Mas o cara tá na pressa do carai pra dormir, dá um liga Ei, carai que da hora mano Dá uma olhadinha antes de dormir Só de botuquinho Olha pra cima, olha pra baixo E nada Pode crer, nada É isso Boa carai Boa carai Noite 3 Não, agora que vai começar o jogo deve ser né Eita Nois Tinha procedimento, acabei acordando O que que é aquilo na esquerda ali cara? O que que é aquilo ali? O que que é aquilo? Um cara de fruto? O que que é aquilo? Um cara de fruto? Tinha um cara aqui Tinha um cara aqui Não abre a porta não Bate rádio, bate rádio, bate rádio Bate rádio Meu Deus Meu Deus é um cara Ui, abaixou hein E ele Parece que foi embora Parece que foi embora Tem que reportar isso Lógico que vai Isso ai truto Paz, paz, paz O que? Fizeram um trabalho na porta do seu barraco? Aí é foda mano Aí não Não tolera tudo Não tolera tudo Trabalha ai na porta do barraco não Zé Faziga essa lanterna ai Zé Olha O que que ta falando? É única lógica Não Zé, não Zé Olha lá Zé Os mano transcedeu, mandou cê bater uma foto ai Zé Pô Toma, cê faz ai sei lá pô Como é que chega a foto? Não sei não O celular não Não, a foto é só quando a menina pediu Vamos fazer o seguinte É Vamos reportar, vai lá chuva Chuva não vento Vamos dar uma reportada rápida ai no bagulho E ai cê vai e volta a dormir 23 23 23 e 49,4 Ta só aumentando Zé Carai, o barco que ta ficando doendo 27 A 27 27 27 28 27 r cuer 28 28 29 28 29 27 30 30 22 21 22 He people Isso é quando o Marley ficou cansado. Esses meninos podem ser bastante criativos com essas pranques. Vejam muito horrores. Eles pensam que fossem... Por que ele não me atendeu aquela hora e agora deu o tempo de chegar lá e ele me atendeu agora? Pode ser ele, hein? O cara tá comunado, porra. Deu tempo, não deu? Deu tempo. Não. Estamos no meio de nada. Ok, aqui é o que faremos. Eu vou enviar alguém para te ver amanhã. Por agora, just lock a sua porta, take a deep breath, e tenta ter uma restaura. Não podemos fazer muito na escuridão. Vai ter uma manhã antes que você conheça. Eu vou ter que ter uma olhada. Pronto e pronto. Caralho! Você já lembrou de trancar essa porta, Zé? Ah, não. Ah, mano. Mano, é realmente. Vamos embora. Uma hora de noite, onde é que fazer? Só dormir então. Ah, tá, eu quero ver se eu conseguir dormir depois do Capiroto. Tem como se esconder debaí da cama, tá Russo? Apareceu ele esconder debaí da cama? Se esconder debaí da cama. Iiiiii... Apague a luz. Dia seguinte. Acordei sem saber se a noite foi real ou um pesadelo. Só abrir a porta para saber. Algumas crianças. Tem algo estranho naquela mata, caralho, na outra noite, a oito e meia da noite. Aí, ó, começou aí, até. Mas tá meio sujo. Tudo sujo, velho. Não. Que isso aí, tá? Que parou. Densidade das aves ao meu redor. Você não consegue andar, não? Ah, tá, agora que eu tô vendo que eu vou ter que mexer o hospital aí, cara. Que dia, eu nem fôs ele. Você não consegue andar, meu truto? Que bizarro. Que porra é isso aí, mano? Vai reportar pro cara, meu truto. Reporta pro cara aqui, você tá vendo um incêndio. Ué, mas cadê ele? Olha ele lá. Um incêndio. Olha. Ah, reporta pro cara que você viu o filme, né, você? Olá? O cara pra gente não ajuda aqui. Olá? Can anyone hear me? Ah, thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I think I'm lost. I'm wearing a red jacket, camo pants, and a green backpack. Olha aí. I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun, and some of my camping equipment. I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. A sinalizador aqui lá, é? É, parece que a experiência é noite. A sinalizador aqui, é? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. O que tem no seu lugar? O que tem no seu redor, Tanyol? Pra você, pra você saber mais. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é, é. Eu leio um detalhe, já. The direction was already out of that route. I'm walking towards West right now, cuz I remember walking East when I came here. Ugh. Thank goodness, I see it. I'm at a trail intersection now, but ... I can't remember if I should take the right trail or the Left to go back to the trailhead. Can you help me? Espera aí, espera aí, intervenção da sexta, esquerda, esquerda Ah, eu sabia, eu pensei que era familiar Eu não poderia ter me confiado com essa decisão Obrigado por me ajudar a passar por isso Mais decisões escuras O que é isso? Não sei Ixi, vai dar merda aí, olha pra trás Eu estou aqui Eu ouço você Eu ouço suas vozes O que? Eu vejo o cara para a morte Você me assustou Ixi Ele sim, caralho Aqui, cara Porra Olha como eu apareci Esse policial é todo sinistro Olha como eu estou pro cara, cara chato que ele está na cara dele Você está vazado para dar uma lanternada Ai cara, de novo esse cara, esqueci o Taz Me Um Pô, esse cara é medroso e é doido também, né? Ele te dá a informação, mas te dá a quebrada, tá ligado? Tem que tomar cuidado, mano Pode crer, mano, cuidado com isso aí, parece que ele é meio de humanas, tá ligado? Fala do cara perdido, cara Como que você caga pro cara perdido, Tonão? Eu não falei Missionário a caveira, Zé Oi, só fala isso, que Deus tem a piedade Ah, não, 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 esse cara é muito estranho Que isso, velho Esse cara é muito estranho, Zé É, mano, esse jogo parece ser massa, Zé Aham Ué Que negócio aí É... A gente ia lá no negócio no cara, né? Ou não? A gente ia no cara? E quebrou Tem que abrir isso, será? Tem que abrir isso, será? Ah, troto Troto, eu acho assim Pode Nada Ah Eu vou a dormir de novo, então O cara morreu Cadê meu... Minóculo, cara? Pô, mano, na humilda O lugar lá era o lugar certo, Zé Você não mandou ele pra fria, não, pô Ele tava na trilha, aí ele virou à esquerda O cara, só que parecia que ele tava num lugar duplicado Pô, esse aqui era... Era onde você tava Ele falou que escutou, só subiu 26 Mas é, o vento só subindo, Zé 25,8 Aí, a temperatura e o vento só subindo, tá? 55,8 e 26 Não sei, isso aí Você viu um cara que é o... Pode reportar, você viu um... E o outro ladão, o que tava perdido? Ah, dois... É, você não viu, né? Você só ouviu É, e aí Lança, dois, dois Você teve contato com duas pessoas? É, é É Vamos subimitar isso aí Não tinha certeza que tinha colocado as condições climáticas certo, Zé Tá, céu Limpo Ah, eu botei velocidade errada? 55,8 É, é que tá limpo, você botou nublado, não? Acho que tá nublado não, Zé Acho que isso aí é limpo, trota Acho que o sun é limpo Ao invés de cloud é clear Onde? Condições climáticas Vai trocando, vai Vento Bota vento Wind Isso Aí, boto Era o vento Nosso trabalho novamente Pois é, aquele relatório, o senhor me entregou ali, Zé Por quê? Porque tava aparecendo ali, com a temperatura, tava parecidíssima com a do cara, antes do cara desaparecer Minópolis foi pro carai Minópolis foi pro carai Foi Onde você jogou ele? Eu tinha botado ali, você me coloca aqui, porra Tá, mas você dormiu com ele? Não sei, foi pro carai, alguém roubou Mas você dormiu, Zé, com ele Ou você agachou aí perto da polícia aí com ele, ó Vai lá embaixo buscar o outro Vai lá embaixo buscar o outro Você vai dormir, esse é o binóculo? É foda, Trude Vai ter que dormir, né? O cara nem foi dormir, você reparou lá, ó Valeu Tava com muita fome, vou ter que cozinhar lá de novo Pois é, você nem deu uma ideia no cara do rádio, que tinha uma pessoa perdida, Zé Eu falei, pô, ele cagou O cara do rádio? Não só do rádio, como do cara que veio aqui Pô, cagou não, você nem trocou ideia com ele Como alguma coisinha, ó Eu vou ter que colocar aqui Bom, o gerador daqui é tamanhozinho, segurar um micro-ondas Assim, eles tem... Ó, Truta, eu tô achando bem esquisito, Zé É Tem que ter binóculo, meu mano Não, e não deixa você descer não, você tá com fome Então, o binóculo eu não sei onde que tá É, você tem que esquentar também o bagulho Depois de comer, Truta, você vai buscar lenha também Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã eu fazendo velho então é que negócio é muito feio mano é muito feio velho mas é isso né deixa as pessoas né mano milho milho minha minha popó popó milho popó fulano é um brabo fulano é um brabo atiu rosa atiu mano eu fiquei assistindo tipo sei lá alguns segundos por 35 segundos e eu comecei a ficar nervoso velho meu Deus do céu mano que esse cara velho esse arrombado você acabou de me dar um ataque cardíaco qual é o seu nome e o bom foi dado o seu rabo irmão grita carai que tô chegando doido o cara causou um mini infarto em todos nós velho o que arrombado e e e da mãe das malapaias do nada a a a a a a a para arrombada não clica na droga já parou do cenário que você burrou joguinho você tá Você tá trocando ideia com o cara, cagando pra ele, você se escondeu nele e tá conversando com o cara escondido, mano, atrás da madeira, ninguém tem esse lance, isso aqui é novo, tá ligado? É, mano, você tá trocando ideia com o cara de lado, velho. Pô, esse jogo aqui é um cara que é a vigia de uma floresta e tá vigiando aí pra incêndio essas coisas. O jogo é massa, só isso, fica aí, irmão, pra você ver, o jogo é doido, o jogo dá susto, o jogo é engraçado, se voltar a live em 5 minutos aí você tem um mini infarto junto com nós, velho. Pô, o comentário do cara ali foi excepcional, Tonhão, isso é só o começo, é foda, se isso aí é o começo, é foda, mano. Pô, é sério que isso aqui é só o começo? É sério que isso aí é só o começo, nós tá foda, é tipo a cardíaca, minhas amigas. O jogo não é de duas horas, mano, você tem quase duas horas de live. Não, é, é, esse jogo não é de duas horas não. O nós é burro. Eu acho que nós não é burro não, camarada, eu acho que o jogo trozla. Eu não abriu a janela, meu truto, tá pra trampar, você deixou meio tudo... Eu não vou atrapalhar, eu ia dormir... Ah, isso agora eu te devo satisfação, caralho. Não ajuda nós? Eu não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar, não vou atrapalhar. O cara tá desacreditando. Eeeeee... Eeeeee... Foi fechado há anos atrás, após um ataque de estressão friava a sistemas, e seu custo de reparar foi deemed tão caro. E seu dia de reparar foi postulado até a próxima maior financiagem, que não tem tempo, according a Mitch. Olha, se o que você está dizendo é verdade, pode ser uma outra dessas goões que se jogam pranks sobre você. E o seu nome? Você acha que está ouvindo? Pra ver, vai. Disguir como um membro de trabalho é simplesmente permitido, according a guidelines de parque. Na próxima vez que você vê ele, faça sua informação, ou faça uma foto, nós precisamos descobrir isso. Eu não tenho que aprender como é que tira foto, igual do cabrito lá. Estou vendo que você já reportou. Estou descreendo o Waze, velho. Acabado. Vamos abrir as janelas, Truto. Vamos trabalhar um pouquinho. Agora a gente vai dormir, olha. E dormir, tem que trabalhar, você nem vigiou de noite ali. Trabalhar, trabalhar, tá muito complicado. Não, tu não quer dormir, velho. Tá muito complicado lá fora, pô. Eu acho que você está correndo. Você comeu? Você comeu, né? Aham. Não é suficiente que eu usar a live. Duas noites? Duas noites depois. Duas noites depois, tá bom. Passou uma noite tranquila. Eu dormi pra caralho, pô, safe. É, você dormiu pra caçamba. Duas noites. Duas noites. Bem, boa notícia. Acabei de ouvir da HQ. Eles dizem que nós temos um novo sistema de update no computador. Eles queriam que eu te deixe saber. Eles dizem que é um novo update importante de segurança. Não mais snoopers, eu acho. Bem, para ser honesto com você. Toda essa nova tecnologia... Não tem nada dentro de outro. Ainda não tem nada dentro de outro. Esses computadores provavelmente vão tomar todos os nossos trabalhos em um dia. Porra... Toda essa nova tecnologia... Toda essa nova tecnologia é chata. Ok. Porra, um jovem como você pode saber. Agora, tem que atualizar, né? Troxinha mandou 2 reais. O homem que vai à guerra é tentando de morrer é um covarde. Help, Tonho. Escreve help. É isso aí, mano. É isso aí. Update. Ah, tem que checar, né? Tem 3, ó. É... 5487. Que é o único que não está ocupado. Aí, porra. Ah, carai, velho. Aí não, hein, chat. Aí não, tem que desenrolar o bagulho, velho. O que é isso? Ué? Ah, é o computador reiniciando. Não, não. Não, desligou a luz, tudo. Você perdeu a energia. Porra, o gerador. É... Cara, como é que você vai enxergar agora? Cadê sua lanterna? Entendo, né? Por isso que eu boto sempre no mesmo lugar. Aí você... Aí eu não vou nem falar, velho. Que aí você deu um show mesmo, troto. Ainda bem que não cai chuva, né, mano? Que o cara criou o barraquinho certinho, ó. Chave, hein? O que eu acho que vai dar merda aqui agora? Meu Deus, você é um lixo, Brian. Tem gasolina? Onde tem gasolina? Era lá mesmo. Na casa ou aquilo? É, no shedzinho aí. Tinha gasolina também. A chuva não pega em você, não. Você vai reparar quando você vai andar na chuva e passa de pegar em você. Aí a gasolina aí, ó. Passos atrás de tu. Chave, você tá metendo o louco na seta. Mas é bom subir correndo, troto. Não, vou deixar ali a gente ficar. Não, a gasolina você deixa no mesmo lugar. Você tá certo. Aí você tá certo. Leva lá pra cima o que você perdeu. O binóculo. Volta ali. Volta ali e pega o binóculo. Você perdeu o binóculo? Pega esse aí. Eu tô ficando da susto. Calma aí, caralho. O binóculo. Olha pra cima na sua torre aí, troto. Rapidão. Que que é isso, porra? Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Me dá uma ódio, certo? É um roubado, me dá uma ódio aqui. Porra que é essa merda, sua trouxa? Mija ali no banheirinho, troto. Mija. 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 Não tem que deixar aqui, não tá? Ah, pelo amor de Deus. Você não podia deixar o bagulho lá. Tem que... Mija. Um banheiro lá embaixo da torre, troto. Embaixo da torre tem um banheiro. Ah, tem banheiro aqui. Ahn. Ahn. Nossa, tá aberta? Nossa, não escuta nem, caralho. Por que que eu vou fechar isso, cara? Pra ver se vai dar merda, sabe, né? Oh! Tô escutando a faceta. Fala alguma coisa. Alô, alô, alô. Não, eles não me escutam não, é só você. Escuta-se. Ai, mija, mija. Nossa, tem misericórdia, só pra não sair o som. Hehehehe. Tem misericórdia. Tem misericórdia, só pra não sair o som, Z. Tá bem barulho, mano. Tá bem barulho, mano. Tá bem barulho, mano. Tá bem barulho, mano. Eu tô de hack? Eu tô de hack? Eu tô de hack? Eu acho que você é... Eu tô de hack? Ih, Z. Sua porta é transparente, Z. Sua porta é ponto PNG, Z. Mas... Não, não. Não, não. Você tá falando, Z. Você tá discutando, Z. Mas... Olha, só dentro do banheiro... Ah, eu entendi, eu entendi... Se esconde de badakama e vê se o som sai. Entendeu? Ah, uuuuh. Isso é esconderijo, Daniel. Esconderijo. Pegou a visão? Tipo lá de badakama deve ter isso também. De badakama deve ter isso também, Trul. Vai lá, pega a lanterna e o binóculo, Zé, sobe, Zé, binóculo, Tonho, não é em cima não, aí, ó, pronto, boa, caralho, vambora, caralho, agora vai, agora vai, agora vai, caralho, nunca desacreditei, nunca foi sorte, sempre foi Deus, irmão, é isso. Aí, ó, ii, zeramos o jogo, acabou, zeramos, uma semana, uma semana, caralho, você trampa pra caralho, isso é bom, hein. Ah, tá vendo? Eu sei que é tarde, mas você vai querer ver esse, Jack, 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 eu preciso te acordar, você passa? Deixar eu levantar e parar de falar, amor? Desenvolando, fala aí, Ratatai, é nóis. Jack, você compreendeu? Ok, eu te digo o que, eu não tenho a energia para fazer isso agora, eu estou aqui bostando minha a**, trabalhando com aquele pedaço de arroz, e agora eu estou vendo isso. Ok, vamos lá, vamos checar, mais fumar, se está ouço. Não estou a ver nada. Só a antena ali, pronto. Ok. Jogou por cima de mim? É, deixou pra mim. Olha a fumaça, tá pro lado dele lá, aí ó, aí ó a fumaça, aí ó, é um monte de gente, ó, não sabia o que fazer, tá queimando, tá queimando gente? Tá andando sozinho, pô, olha lá, não, é só uma fogueirinha, truta, mas é o chifru, hein, truta, isso é câmera? Puta, né, viu, deus do céu, já tá aqui, que isso? Faz isso aí, caralho, deixa aí, fecha aí, desce, guarda a cama, desce, guarda a cama, desce, guarda a cama, vai tão apertando, agora fica no silêncio, silêncio, O que que é isso? Bom? Ah, tá bom, viu? Não faça um, 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 não faça um. Nossa senhora. Não faça um, segura, segura! Segura, irmão. Puta que parou, o tamanho do sapato desse mano, Zé! Olha o tamanho da chapuleta de pé, Zé! Não, 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 não. Você não fez isso, Zé! Não faça um, os caras falavam que é o Ronald McDonald's. Passou o perigo, Zé! Passou, passou! Tá aqui, pô! Tá não, parou os passos, pô! Tô ouvindo! Você tá falando em um microfone, Elisa! Old girl, Zé! É, por isso que eu tô falando em baixo. Eu acho que se estourar o mic, ele te escuta, Zé! Respira, é meu? Mano... Eu acho que é seu, trota! O cara tá mandando, velho! O cara tá mandando, velho! O seu chat é muito aleatório! Te mandou ir pro banheiro, do nada! Fecha a porta, fecha a porta! Ó, e é o seguinte, tá? Você tem que abrir essas janelas aí, a gente tem que enxergar, viu? A gente tem que enxergar, troto! Ele foi pra um lugar sem saída! Ah, ele virou esquerda? Ele tá aqui, ele tá aqui, ó! Ele tá aí, ó! É, porra! Eu sabia! Ficou lá sem saída! É ele ali, ó! Dá pra ver! Dá pra ver, dá pra ver! Dá pra ver, dá pra ver! Como é que eu fui embora aqui? Mas é o seguinte, mano... Vou correr, Russo! Pega ele pelas costas! Eu vou correr, pra baixo! Não, isso deu mal, velho! É, tenta chamar a rádio! Eu vou correr lá com o banheiro! Isso! Ó! Ó! Toião! 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 Socorre! Socorre! Desliga a luz! Desliga a lanterna! Desliga! Socorre! Socorre, irmão! Corre! 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 Eu entrei dentro! Corre! 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 Meu Deus, que ele é muito mole no TV! Meu Deus! Corre! Que porra é essa? Outro gato! Miau Ele foi, agora tá ficando melhor Não, pera Deixa a música de filme de terror passar Que aí sim vai estar seguro Você tem que passar a música de terror Todo jogo é básico, né irmão? É isso Outro gato Alguém deslembrou Tem um arrombado mandando áudio aqui Ele quer ver essa história na live Não responde não O que é isso Eu acho que dá, truta, senão você vai ficar até amanhã Ui, caralho, mas é sinistro Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, então vai no shield Ele tá te procurando mesmo, né truta? Não é moral que ele tá te procurando pra caralho mesmo Mas Zé, por que você quer testar se você morre no jogo, Zé? Por que você é assim, Zé? Mas ele sai de lá Mas por que você é assim? Mas é só pra ele sair Talvez Mas como você quer que ele sai chamando ele? Mas eu não consigo subir, você tá mandando eu subir, mas eu não consigo Tive que correr, eu vou correr lá pra baixo Não, tive que correr, o que ele tá falando é narrando O que você fez ali agora, tive que correr Esconde no armário Que susto, sua veia, trecho Esconde no armário Ele já saiu de lá Será que é pra cá que eu tenho que ir, velho? É isso aí, eu vou escorrer Não sou do jogo, não Onde você tá indo, Trouto? Não me pergunte Eu só tô aqui saindo de inferno dele, tá ligado? Você voltou? Eu voltei pra falar com o cara aqui, porra Puta que merda, só tá eu aqui Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu, corre Meu trainer, meu trainer, meu trainer Meu trainer Esse aqui é o meu? É o seu Nossa, você morreu, Zé Nossa, você morreu, Zé Descorreu Fui lá Foi com medo O que que é isso? Ih, voltou lá pro guarda, voltou lá pro guarda Não perdoou nada? Liguei pro rádio, pra alertar o QG Não perdoou nada, Zé Acredito na minha história Diziam que era uma invenção por conta do isolamento Apenas Apenas fique atento aos efeitos Esse mito aí tem culpa, tá? Os caras estão achando de ser causa dele Então, essa foi a última vez que pisei naquela floresta Ah, Zé Zerê Eu sei o que eu vivi O que eu vi O que eu vi Real ou não Então, depois do anoitecer Aquela floresta pode virar o lar de atividades ilegais Ixi Então, se algum de vocês planejar acampar em breve Se planejar acampar em breve Por favor, se cuidem Ah, claro Depois do seu relato Quem tá querendo fazer campzinha aí, ó Tem que se cuidar aí, ó Quem tá querendo aí, ó Quem ouvir essa história aí E ainda for acampar Tem que se buscar, velho Tem alguém que tá aí, tá querendo Opa, acampar é bom Não zerou sem morrer? Não zerou sem morrer, Zé Aí sim, apanharam Não, não, não Zerar sem morrer, estontos, velho Que isso Ó, tem outro jogo aí Tem um joguinho menor pequeno aí Mas vai jogar agora Menor pequeno é bom É bom Mano, na moral, Zerar zerou sem morrer, chat Só chorem Chorem É isso, caralho É outro jogo desse terrorzinho Pô, mas eu joguei bom, velho Por que você trouxe que eu mandando ódio? Joga ver, mas trouxinha Joga é massa, joga é massa Ele vai te envolvendo no bagulho, é legal Joga legal Não é caso, eu mando ódio peidando, velho Tchau 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 Amém.